Olá, você que está em qualquer lugar do planeta, agora na TV Criativa, mais um programa Papo de Artista. Como você bem sabe, a gente já teve o primeiro programa, é uma estreia aqui na TV Criativa, inclusive a gente gravou o primeiro programa com a dona Fátima Marculino, e agradecer a ela pelo espaço que ela cedeu da sua residência, e hoje estamos aqui na residência dela também gravando esse segundo programa. Então, para você que está aí em qualquer lugar do planeta, eu repito, vai ser muito bom, porque eu estou com um artista, compositor, amigo também, jornalista, Tony Marcel, seja bem-vindo. Obrigado, Giovanni, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui nesse segundo programa, logo após a dona Fátima Marculino, que é uma referência para a nossa cultura. Mas daqui a pouquinho ele vai contar sobre a história dele. É daqui a pouquinho, a gente volta já. Bom, então vamos ao que interessa, arte e é música. Hoje vamos falar de música. Ele que é compositor, como eu já falei, é jornalista, compõe, não cantava, depois ele passou a cantar as suas composições. Tony, conta um pouco da tua história para a gente. Pois é, interessante, porque desde criança, meu pai, ele ouvia música, ele me contava as histórias das letras das canções. E aí, me causou uma percepção de que a música em si, ela era muito mais do que entretenimento. Ela trazia histórias, contava histórias de pessoas, e aí eu comecei a contar também essas histórias ainda na escola. Eu escrevia textos, então, quando eu passava de ano, eu escrevia um texto feliz, quando eu estava na recuperação, eu escrevia um texto triste. Às vezes, algumas coisas, inclusive dentro de casa que a gente passou, eu colocava tudo para o papel. E comecei a fazer essas letras. E engraçado que desde criança eu também ouvia melodias. Eu não sei tocar instrumentos, né? Então, eu ouvia essas melodias e eu comecei a utilizar essas melodias que eu escutava nas letras que eu fazia. Então, a primeira música que eu fiz, a melodia dela, eu fiz aos oito anos de idade. Depois, obviamente, a letra era horrorosa. Uma criança de oito anos de idade não tinha condições de fazer uma música que tivesse coerência. Aí eu refiz a letra aos 13 anos e é uma canção que foi muito importante para mim, chamada A Previsão. Essa música tocou em algumas rádios do Brasil. E como você tinha falado, eu não tinha coragem, inclusive, de cantar. Eu cantava para mostrar às pessoas a minha música. Eu queria que alguém gravasse uma música minha. Mas eu não tinha interesse e nem queria ser cantor. Hoje você tem quantos trabalhos já realizados? Eu tenho dois discos gravados, dois CDs. O Recortes, que foi o primeiro, que é um apanhado dessas canções. Desde quando eu era criança até quando eu estava no estúdio, eu ainda cheguei a fazer músicas. Por isso que o nome do disco é Recortes. E também tem o Buscas Interiores, que é o meu xodó. Ele é o disco que eu consegui fazer realmente em um projeto e narra um pouco do período que eu morava em Recife. E eu sentia muita saudade das coisas do interior. Lembranças da minha avó, lembranças dos meus amigos. Por isso que é o Buscas Interiores. É o Buscas não só do interior, quando a gente fala de olhar para si, mas das coisas e das lembranças que eu tinha do interior daqui de Caruaru. Inclusive, você não veio só, veio com outro artista maravilhoso, instrumentista, músico, que é Cláudio Zerbarci. Acertei a pronúncia? Cláudio Zerbarci, Zerbarci. Zerbarci. É que esses nomes chiques, fica difícil até a gente falar. Mas também quero ter a oportunidade ainda de trazê-lo aqui para o programa, para a gente falar da sua carreira, da sua história, que realmente é bastante interessante. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco também no Papo de Artista. E eu quero que o Tony já cante logo uma para a gente aí, do seu primeiro trabalho, do segundo. Você fica à vontade. Eu vou fazer uma coisa melhor. Como eu queria compor e eu ouvia muitas músicas para isso, uma das minhas referências aqui de Caruaru é o Mestre Azulão. E tem uma música que marca a separação dos meus pais. E aí eu faço uma versão diferente para o que todo mundo conhece como Toalha na Mesa. Vamos cantar ela agora. Eu não queria mais ver Mas hoje eu vi Você se despedindo Todo infeliz Eu não queria fazer Tudo que eu fiz Pra nunca te perder Mas eu te perdi Eu não queria fazer Tudo que eu fiz Pra nunca te perder Mas eu te perdi Mas eu te perdi Bota a toalha na mesa Traga mais uma cerveja Vou beber lá fora Para afogar essa dor Que sinto do meu amor Que partiu agora Para afogar essa dor Para afogar essa dor Que sinto do meu amor Que partiu agora Eu não queria beber Mas eu bebi Eu não queria sofrer Mas eu sofri Eu não queria bater Mas te bati O que mais queria ser Era ser feliz Eu não queria mais ver Mas hoje eu vi Mas hoje eu vi Você se despedindo Todo infeliz Eu não queria fazer Tudo que eu fiz Pra nunca te perder Mas eu te perdi Eu não queria fazer Tudo que eu fiz Pra nunca te perder Mas eu te perdi Essa música é fantástica, né? Não, veja Além de ser uma música fantástica Tem a sua interpretação Que rapaz Arrepino É porque quando a gente Tá tocando com o Cláudio Não precisa de música Porque ele já canta O violão dele canta Então Assim Deixa de tocar Também não toca sozinho Porque parabéns Excelente arranjo Fantástico Fantástico Tá de parabéns Agora você falou Uma coisa que me chamou a atenção É que você foi para a capital Você é do interior Nasceu em Caruaru Nascido em Caruaru Qual bairro? Boa Vista Boa Vista Na verdade eu nasci Num bairro São Francisco Que agora é Caio Cá Minha avó morava lá A gente morou pouco tempo E depois foi pra Boa Vista Então eu me considero da Boa Vista 2 Filho da Boa Vista 2 Então tá certo Nasci inclusive Minha carreira musical Nasceu ali na paróquia Nossa Senhora de Fátima Eu comecei ali na igreja É justamente isso Que eu queria saber Começou na igreja Então quer dizer Antes de você Ser jornalista Sonhar em ser jornalista Você já tinha esse amor Pela composição Queria compor E que alguém cantasse Suas músicas E você teve que ir pra capital Isso A gente percebe Muitas vezes Quem é do interior Às vezes tem que sair Da sua raiz E buscar Outros caminhos Dentro daquilo Da sua proposta Pra música Por que que isso acontece Tony? Tenho aquele ditado Que eu acho que é muito Que é muito em voga Durante todo o tempo Que a gente escuta Que é o Santo de Casa Não Faz Milagre A gente tem um pouco Dessa impressão De que os artistas Daqui do Iguagente É o que eu percebo Que pode acontecer Que as pessoas acham Que a Tony é um cantor De Caruaru Então eu preciso De um selo De qualidade De fora Pra as pessoas Poderem dizer Que o meu trabalho É bom Às vezes Elas até reconhecem Mas por exemplo A gente não consegue Vender o show Porque o pessoal Quer que você Vai tocar Às vezes Com uma comanda De bebida E pra mim Assim O trabalho da música Era muito sagrado Por isso que eu nunca Tive a música Só como A minha única Opção de vida Pra me dar Inclusive A oportunidade Que eu sei Que tem muita gente Que precisa disso Pra sobreviver Mas no meu caso Eu optei por ter Um outro trabalho Pra poder dizer Não A minha proposta É mostrar o que eu acredito E a música Que eu gosto de fazer Se for pra eu fazer Uma outra coisa Eu prefiro não fechar Uma apresentação Então a gente tem dificuldade É muito investimento Pra gravar um disco Não existe a cultura De comprar um CD Já não existe Naquela época Hoje em dia Piorou Com a questão Das redes sociais E das plataformas De música também Eu acredito Que é muito isso É que as pessoas Às vezes até reconhecem Que tem um artista bom Na cidade Mas elas ficam Aguardando Que venha de fora Um reconhecimento Talvez porque As grandes gravadoras Também estão Nas grandes capitais As pessoas acham Ainda tem essa visão De que um artista Pra ser bom Ele precisa firmar Um contrato com a gravadora Que hoje em dia Nem acontece mais O bom artista Hoje ele está fazendo Um trabalho Também de gerir A própria carreira Está aí a Anitta Que é um exemplo Desse novo mercado Que se abriu Mas existia muito isso Porque eu lembro Que por exemplo Luiz Gonzaga O próprio Azulão Eles precisavam Assinar um contrato Com uma grande companhia Pra gravar um vinil E pra ser reconhecido Na cidade Olha a gente vai continuar Esse papo Daqui a pouquinho A gente volta A gente vai para um breve intervalo Daqui a pouquinho O papo de artista Continua Aqui na TV Criativa A Play Video Atua no mercado De eventos sociais Documentários Videoclipes Comerciais Videojornalismo E fotografia E mídia digital Play Video Produções Seu sonho documentado Para sempre Estamos de volta Para mais um bloco Tony Você falava Você falava Dessa questão Dos novos Dos novos surgimentos Da música Que tem surgido No cenário artístico Cada um querendo Ganhar um espaço Ao sol Está muito acirrado Isso Com outros estilos Surgindo E isso Dificulta Para você No seu estilo Conseguir Galgar ainda mais Um degrau Ó Giovanni Se eu fosse viver De música sim Eu já começo A fazer uma coisa Que é muito diferente Eu sou de Caruaru E se espera Que um cantor de Caruaru Vá fazer uma música Regional raiz Que vinha do forró Eu já Desde o começo Da minha carreira Eu já tinha Essas referências Muito mais na forma De escrever E em alguns arranjos Eu gosto muito De utilizar acordeon Mas eu gosto De músicas mais melódicas Com violão Até porque minha voz É mais suave Eu quero que você Cante mais uma pra gente Vou cantar Vou fazer uma música Chamada Em Segredo Ela não foi gravada ainda Na verdade Essa música Eu fiz por encomenda Para Rosimar Quando eu fiz essa música Eu achei que ela tinha Tudo a ver com a voz De Rosimar E eu estou produzindo Um show dela Rosimar já fica aí o convite Para você interpretar Essa canção Chamada Em Segredo Inclusive Antes de você cantar Você já comeu terra Alguma vez? Rosimar com certeza Rosimar com certeza Já comeu terra Porque a gente tem A saúde da gente é forte É verdade Então vamos embora Me diz o que ele tem A mais que eu E onde foi parar O amor eterno Que você me prometeu Se a gente estava indo Se a gente estava indo Tão bem Tanta gente no meu mundo E ninguém Me fazia rir Como você fazia Se o amor não era Se o amor não era para acontecer Agora Pra que adiar Um momento de ir embora Se já não estamos indo Você está no meu mundo E nem me faz rir Como antes fazia Como antes fazia Só quero que siga em paz Tenha filhos Tenha filhos também Cricães Só não vou fazer O tempo parar Ser feliz é o melhor Só pra nós dois Só pra nós dois Depois me conta o que ele tem A mais que eu E se esse novo amor Agora te preencheu Mas não tenho te visto Tão bem Tanta gente no seu mundo E nem Te faz rir Como eu fazia Mas eu vou Seguir em paz Vou ter filhos também Criar cães Só não vou fazer O tempo parar Ser feliz é o melhor Só pra nós dois Quem sabe a gente Se encontre Depois Quem sabe a gente Se encontre E aí ela diz Me diz o que ela tem A mais que eu Aê A música linda Obrigado pela presença De vocês Mais uma vez Abrilhantando aqui O papo de artista Que é o segundo programa E torcer pra que ele seja Bastante Longo né Muitos anos aí Com vários outros artistas Chegando aqui Pra contar sua história E aqui Você internauta Sabe Como a gente já falou No primeiro programa Que aqui vai vir Música Teatro Cinema Literatura Artes plásticas Vamos trazer pessoas Que tem um talento Para alguma coisa Pra mim aquilo Já é arte Você tem talento Pra alguma coisa É arte Então muito obrigado Eu queria que você Encerrasse Cantando aí pra nós E pra todos os internautas Do mundo inteiro E deixa aí o seu endereço O pessoal Entrar em contato Curtir suas músicas Fica à vontade Pois é Quem quiser procurar as músicas Está disponível lá no Youtube Também no Spotify E quem quiser Conversar comigo E me seguir lá Nas redes sociais Tem o Instagram Que é o Arroba Tony Marcial Oficial Vamos fazer agora Lápis Comum E diz a ponta a ponto De não escrever nada Nem ideias, memórias Fato algum Deixei de ser Um esferográfica Já que hoje Me faz sentir Um lápis comum Te escrevo poesias E você apaga Às vezes o grafite Quebra E eu aponto a dor Eu uso apontador Me desaponto a palavra falha O grafite vai ficando cada vez menor E cada vez que o grafite quebra Eu uso apontador Eu aponto a dor E a gente vai ficando por aqui Ouvindo essa belíssima canção De Tony Marcial Convidando você para o próximo programa Se assim Deus permitir Papo de artista vai ficando por aqui Beijo no seu coração Tony Marcial Cláudio Valor algum E de tanto apontar a dor Ficando cada vez menor É o fim do lápis comum Genes with par Um crayon Genes with par Sem francês eu não sou o seu lápis Genes with par Um crayon I'm not I'm not pencil Você está assistindo A TV Criativa A sua TV Na rede A TV Criativa